Eu conheço essa cara Olá mais uma vez, muitíssimo boa noite você que nos acompanha pelo canal NBS Estamos iniciando mais uma edição do programa Chega Mais Segunda abertura, tivemos um problema de conexão com o Facebook Sempre pisando na bola com a gente Mas agradecendo sempre a sua paciência, o seu carinho E já mais uma vez pedindo para que você curta Para que você compartilhe com seus amigos Compartilhe também nos grupos da qual você faz parte Para que a gente possa ter aí uma boa visibilidade E é claro, estar sempre divulgando aí os artistas da nossa cidade Aliás, hoje eu estarei recebendo aqui ele, Paulo Cardoso Ele que é ator, diretor, produtor cultural Estará hoje batendo um papo aqui com a gente Hoje o Paulo não chegou atrasado como costumeiramente os nossos convidados chegam atrasados Porém, o Paulo subiu no estúdio superior aqui e está jantando Daqui a pouquinho ele estará descendo aqui para poder bater aquele papo com a gente Mas como nós fazemos todos os dias, a gente vai passar algumas notícias Até que o Paulo desça aqui para poder bater esse papo com a gente Só vou pedir para a nossa produção disser Disseram aí está tudo ok com relação ao som para que a gente possa dar sequência Tudo bem? A produção aqui nos dando ok então Vamos lá Receita abre hoje consulta lote da malha fina no imposto de renda A Receita Federal abriu hoje dia 8 uma consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda Pessoa física de maio Ao todo serão desembolsados 260 milhões para 134.720 contribuintes Que estavam aí na malha fina das declarações de 2008 a 2018 Mas regularizaram aí as suas pendências com o fisco A lista com os nomes já está disponível no site da Receita E a consulta também pode ser feita pelo Receitafone através do número 146 A Receita ela ainda oferece um aplicativo para tablets e smartphone Que permite o acompanhamento das restituições Olha que bacana O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração no próximo dia 15 O contribuinte que não receber a restituição deverá ir a qualquer agência do Banco do Brasil Ou ligar para os telefones 4004-0001 e capitais 0800-729-001 Demais localidades E 0800-729-0088 Telefone especial exclusivo para deficientes auditivos Mais uma informação aqui também A projeção para alta do PIB de 2019 Ela despenca de 1,70 para 1,49% A expectativa de alta para o produto interno bruto O PIB em 2019 despencou de 1,70 para 1,49 Conforme o relatório do mercado Fox Há apenas quatro semanas a estimativa de crescimento era de 1,97% Ainda assim para 2020 o mercado financeiro manteve a previsão de alta do PIB em 2,50% Quatro semanas atrás estava em 2,70% A projeção do BC Banco Central para o crescimento do PIB em 2019 é de 2,0% Esse percentual foi atualizado no relatório trimestral de inflação, o RTI de março No Fox desta segunda-feira dia 6 A projeção para alta da produção industrial de 2019 também caiu De 2,0% para 1,76% Há um mês estava em 2,50% A informação é do estado de São Paulo Hoje é dia da vitória Tivemos uma vitória aqui hoje Porque já caiu duas vezes a conexão É uma vitória para nós no dia de hoje Hoje também se comemora o dia do artista plástico E também o dia do pintor Aliás, quero agradecer e parabenizar a Cristiane Carboni Que esteve conosco, foi na sexta-feira? Quando que ela esteve agora? Foi ontem de ontem Foi ontem de ontem, né? Estou perdido já, né? A Cristiane Carboni e a todos os artistas plásticos de nossa cidade De todo o Brasil Parabéns aí pelo seu dia, tá bom? E hoje é o dia internacional também Da Cruz Vermelha Será que o Paulo Cardoso já jantou? Já, Roberto? Parece que parece que é o Paulo Cardoso De todos os convidados Foi o único que fez uma exigência Só vou lá se me viajando Chegou! E aí, Paulo Cardoso! Grande Paulo Cardoso! Subi bastante, hein? É, muita comida, não? Muita comida boa! Rapaz! Agora que eu já estou comido Eu vou entrar em cena aqui Para poder falar um pouco para vocês O Paulo Cardoso está comendo, olha só E veio todo elegante Na verdade, ele está vindo de um outro compromisso Para estar gravando comercial, televisão, sei lá Daqui a pouco ele vai falar para a gente Todo esse trabalho Cheguei! Aê! Grande garoto! Paulo Cardoso, satisfação, obrigado Por você ter aceito o nosso convite E participar do programa Chega Mais Está bem alimentado? Comi bastante, viu? Os outros convidados chegam Tudo atrasado O Paulo chegou antecipado O pessoal vai falar Ah, então na verdade Essas interrupções que fizemos É por conta do Paulo estava comendo Mas agora não, foi coincidência Aqui não paga cachê, mas Mas tem que pagar a janta É, a janta é boa Essa vai para a conta do Gil, viu? Comidinha? Tá, vai deixar Essa vai para a conta do Gil Não, mas o Gil foi muito cortês Ele preparou um lanche bem gostoso E eu estava com fome Passei o dia gravando em São Paulo Chegando agora Você estava gravando o que? A série Segunda Chamada Segunda Chamada? A primeira chamada é a nossa, tá? Isso, a segunda eu entrei Combinou Deu certo Paulo, antes da gente começar O nosso bate-papo Eu faço sempre com os nossos convidados Eu tenho certeza Você deve ter convidado vários amigos Para poder estar aqui Acompanhando aqui com a gente E também os nossos internautas Que já costumeiramente Nos acompanham aqui pelo canal NBS Batendo sempre esse papo Com personalidades como você Então eu quero te entregar Aquela câmera ali, ó Para que você possa Complementar aí os nossos internautas E os seus amigos A qual você convidou Por favor Primeiro, boa noite É um prazer imenso estar aqui E quando se fala de Mauá Eu sempre estou disposto A falar sobre o trabalho Sobre a cultura Sobre o que eu venho fazendo Pois os nossos amigos Aqui da cidade Muitas vezes não sabem O que a gente está fazendo Muitos pensam que a gente Desistiu da carreira Mas Só para dizer Eu estava numa gravação Graças a Deus Eu estou fazendo um trabalho Bem bacana em São Paulo E cheguei um pouco Adiantado Porque não deu para ir para casa Mas aí eu peguei um lanchinho aqui Então muito boa noite É um prazer imenso estar aqui Agradeço pelo convite Espero voltar outras vezes Para estar falando das novidades Tanto da minha carreira Do meu trabalho Quanto das questões culturais Da cidade de Mauá Você falou uma coisa interessante, né? Quando você some O cara pensa que você já desistiu É o contrário Quando você some É que você está trabalhando Trabalhando demais Agora quando você só está Na cidade Fala Mas esse cara não trabalha, né? Não é verdade? A ator não trabalha Mas trabalha demais É o que mais faz É trabalhar É, eu trabalho mais de 12 horas por dia Por incrível que pareça Eu trabalho mais de 12 horas Verdade E além de trabalhar Ganha pouco Ganha pouco ainda Ganha pouco E tem que aguentar o desaforo Vem no canal NBS Ainda com fome E o Gil tem que providenciar comigo Não, mas agora eu estou bem Agora está abatecido, né? Dá para chegar em casa Porque amanhã tem gravação de novo Deixa eu já começar a mandar abraço aqui Para o pessoal Porque se você não manda abraço Aí eles são os grandes responsáveis Pela nossa audiência Olha lá O Wagner Teg É Teg, né? Teg Presidente do Mauá Presidente do Mauá, né? Está sempre acompanhando aqui Nossa, que bom Bom programa Estas últimas notícias Pense em que você deve ser A nossa cidade ou região, né? Sim Acompanhando a nossa programação E o pessoal vai interagir A gente vai estar conversando com ele O Getúlio Nenê está aí O Getúlio não entrou no meu ainda, Gil O Getúlio Nenê está me acompanhando aqui A nossa... Ah, o Nenê está chegando O Nenê está chegando O Samuel Roberto de Aguiar Que já é nosso, né? Produtor aqui junto aqui com o Gil, né? E o Samuel, inclusive, fez um grande programa Que eu entreguei aqui a nossa poltrona Para ele apresentar o pessoal lá do confronto Que teve um clássico entre Mauá e Grêmio, não é isso? Sim, sim E aí o Samuel trouxe alguns comidários Que de bola não tem nada Aí eu falei Minha bola é na quadrada Mas não é, né? Aí o Samuel falou Não, a bola é redonda Ele falou Então faz você o programa E aí ele conduziu Mas eu vim para São Paulo Meu pai tinha um circo A gente trabalhava no circo Ah, então já vinha da arte, já? Já, já Meu pai migrou muito da fazenda de café Do sítio de café no norte do Paraná Ali na região de Maringá Marialva, Mandaguari Meu pai era agricultor Depois ele vendeu uma safra de café E comprou um circo Isso eu tinha 8 anos E aí a gente migrou para o circo Eu virei meio que palhaço do circo E quando a gente desistiu De continuar com o circo em 77 Aí eu, como não era bom para trabalhar na roça Na lavoura Eu resolvi vir para São Paulo Tentar a vida Aí ele me quebra Para todos os convidados Eu falo assim O que que te influenciou É entrar na arte Então não precisa falar mais nada É do circo mesmo, né? É, eu já Eu trabalhava no picadeiro No circo Mas sempre queria ser jogador Eu? Meu pai não Não queria Mas eu queria Ele queria que eu continuasse Meio artístico E deu certo E sua mãe trabalhava Com seu pai no circo ou não? Trabalhava A família toda A família toda Inclusive meu irmão E quando você veio para São Paulo Você veio sozinho Ou veio com a família? Não, não Eu vim sozinho Naquela época precisava ter uma autorização Porque eu era menor de idade Aí eu vim naquela época A convite de um amigo da família Eu vim para São Paulo para trabalhar Como servente de pedreiro Numa obra Servente de pedreiro? É, e aí no tempo vaga Eu ia fazer teste nos clubes E tentar a carreira Mas depois não deu muito tempo E nesse servente de pedreiro Parece que você trabalhou em feira também? É isso? Isso Aí na casa que a gente estava construindo Era... A pessoa tinha uma barraca de feira De salgados E eu ia trabalhar com eles Sábado e domingo Que era folga E eu ia fazer um bico com eles E sempre o dono da feira Ele falava assim Ah, você tem que trabalhar na Globo Você tem que trabalhar na novela E não é que eu acabei trabalhando em novela? Olha só Que bom, né? E quando você trabalhava como servente Depois como feirante Isso te dava subsídio Para você poder fazer curso Você fez curso Para você poder chegar A se profissionalizar É isso? É, depois que eu tive um problema físico Que eu quebrei a perna Tive um problema no joelho Aí eu fui Já estava estudando teatro, né? Uma das melhores escolas de teatro De São Paulo em 1984 E aí eu migrei para o teatro Porque já que como jogador de futebol Não daria para mim dar continuidade Nesse trabalho que eu queria e sonhava Então eu fui estudar artes cênicas E aí eu pegava todo o meu dinheiro Que eu ganhava nos trabalhos Eu cheguei a trabalhar na Vox Na linha de montagem É claro que não fiquei nem um mês Eles me tiraram de lá E mandaram para o escritório Porque eu não tinha jeito para essas coisas Mas eu trabalhei quatro anos lá Consegui dinheiro para pagar todos os meus estudos Para a formação de ator E aí foi que eu consegui me profissionalizar Já tinha um grupo de teatro em Mauá E comecei a andar E tem um monte de coisa que a gente vai mostrar Sua aqui de teatro Comerciais de televisão Comerciais de várias empresas Tem também participações de novela E antes de tudo isso Quando você veio para São Paulo Depois que você e a sua família Vem também para cá Os seus irmãos Ou ficaram tudo para o Paraná Dois anos depois Meu pai veio com o restante da família Para São Paulo E passamos a morar lá no Itapeva Foi o primeiro endereço da minha família E depois a gente Um ano depois eu ia para o Miranda E foi onde eu tive toda a minha O meu comércio ali no Miranda Aí você casou também? Sim, mas bem depois Naquela época eu nem pensava em casar Eu só pensava em ficar Namorar e tal Eu curti a vida Eu ia para a Concha Acústica Lá na Praça 22 Nos shows do J.Santo Jota Santos, Brandão Isso, aquele Chazan Chazan Uma banda maravilhosa Banda Chazan Show, né? Isso, eu gostava deles E o Pernambuco Um jurado polêmico Que não sabia de nada Ah, é verdade Bastante E no ano de 84 Mais ou menos Você criou um grupo Capa, é isso? É uma companhia de teatro Foi aí que começou a nascer É que eu comecei a estudar teatro Numa escola para aprender Porque eu queria realmente ir para novela Eu queria ser ator, né? Certo Meu sonho era esse Então eu fui atrás Fui me especializar Fui aprender E em seguida Como ninguém me chamava para trabalhar Eu montei um grupo Ah, você mesmo criou o seu grupo É, montei um grupo chamado Naquela época Grupo Hollywood Que originou hoje em Grupo Kapa Ah, tá Porque o grupo teve Qual o significado da palavra Kapa? Kapa é Cardoso Produções Artísticas, né? E foi um amigo nosso Que me deu esse toque Falou, coloca teu nome Porque o Paulo Outran Coloca o nome dele Você coloca o seu Então o Paulo Cardoso É o seu nome Não é o seu nome É, o grupo Kapa Já é as iniciais Do meu próprio nome Ah, tá E foi aí que eu criei O grupo Kapa Que completou esse ano Agora em março 35 anos E que a gente fez Tantos trabalhos Já passou vários elencos Por esse Kapa? Há centenas de atores Na verdade Você formou muitos atores Muita gente Começou ali no grupo Uma vez eu estava No centro da cidade de Mauá Com o Paulo Conversando Dali a pouco Apareceu Ah, eu aprendi com você Então Esse reconhecimento É uma coisa bacana Ajudei muita gente Ajudei muita gente Continuou ajudando ainda No meio artístico E fora também E hoje O Kapa já tem 35 anos Comemora 35 anos O grupo é o quinto da história De grupos de teatro na cidade É o quinto grupo O quinto grupo da história E o grupo mais antigo em atividades É o grupo mais antigo em atividades Inclusive a gente acabou de estranhar Um espetáculo agora no final do ano E que está em cartaz Que se chama Amor e Comédia Amor e Comédia É uma produção minha A dramaturgia também Eu acho que nós temos um pedacinho Depois a gente vai estar falando sobre isso Bom, ainda para a gente chegar Em toda essa produção maravilhosa aí Deixa eu já agradecer as pessoas aqui Eles estão sempre nos dando aí Um boa noite É o Edilson Silva Boa noite, Newton Estamos aqui assistindo o seu programa Obrigado, Edilson Gabriel Ramos Boa noite O Wagner Eu sempre esqueço É Teje, né? É Teje Desculpa, tá? Vem para Mauá Futebol Clube Vem para o Mauá Futebol Clube Está me convidando eu para ir lá? É, uma hora eu vou assistir o jogo Quero assistir o jogo Eu já joguei bola há muito tempo Eu gostaria de um dia E ele tem um negócio de sorvete também Não tem ou não? Hoje sorvete Hoje sorvete é dele, né? Vamos chupar sorvete Ele já convidou a gente Para chupar sorvete lá no Jalim Zaira, né? Eu vou lá com o Samuel Ramos É, obrigado pelo convite Eu sou apaixonado pelo esporte E o Wagner Eu estava fazendo isso Que tranquilidade Parabéns Que bom A Maria Edjânia Eu pedi do Santos Está nos acompanhando Que é a Jô Jô A Jô toda vez Está ali acompanhando a gente Obrigado, viu Jô? E o Wagner ainda falando assim Que vida dura O futebol é tão difícil Quanto ser ator Para fazer um comparativo Dá para fazer um comparativo? Dá, tem muita a ver Tem muita a ver O futebol O esporte em si Tem muita a ver com a arte Porque o futebol Para mim é uma arte E o que eu faço também Na televisão No cinema E no teatro É arte também Então eu relaciono muito E faço várias combinações Em relação às duas artes Que é a arte do esporte E a arte da cultura Que é o teatro O circo A televisão E é interessante Então a gente tem esse lado também Então é esse comparativo O jogador de futebol também Tem que fazer o treino Treinar muito Para poder depois Mostrar o talento ali em campo Eu fiz uma peça Que conta tudo isso A trajetória do esporte Para o teatro E é muito bacana A Maria Edileuza Está dizendo o seguinte Boa noite Esse programa Está cada vez melhor Parabéns Obrigado Bondade sua Mas a gente agradece De coração Paulo, agora Houve uma parte Na sua carreira Que eu acredito Que foi Foi um boom Tipo assim Em 88 Em 89 E você foi convidado Por um produtor Para assumir ali A direção do SESI O SESI É uma instituição Respeitosa E você Foi convidado Para trabalhar E ficou quanto tempo lá? É Eu trabalhava Numa peça Chamada As Churras e Sorrisos E Um administrador Do Teatro Popular Do SESI Da Paulista Juntamente Com um dos maiores Diretores E criador Do Teatro Popular Do SESI No Brasil Foram assistir A peça E gostaram Do meu trabalho Perguntou Onde eu morava E tal E eu disse Que morava Aqui em Mauá Que estava Atendendo a oportunidade E eles Me chamaram Lá na Paulista No prédio Da Fiesp E falou Se eu queria Fundar Implantar O serviço Aqui em Mauá Porque era bem Próximo Da minha casa Eu morava ali No Miranda O SESI Bem pertinho E aí Sem saber Muito bem O que Ia acontecer Eu Aceitei O convite Porque A família Pressionava Muito Para que eu Tivesse Um emprego Fixo E tal E aí Eu fui Para lá Fui trabalhar No Teatro Popular Do SESI Na verdade O Teatro Popular Do SESI Nem era Para existir Em Mauá Se eu Não tivesse Aceitado O convite Teria O espaço Que era o teatro Teria virado Uma sala De aula Não é que Eu não queira Que tivesse Mais uma sala Mas quando eu Cheguei Tinha uma sala Enorme Um espaço E aí A gente Transformou Em auditório Que hoje Venceu O Teatro Popular Do SESI Com várias mudanças Na sua arquitetura Então foi aí Que tudo começou Em 1989 É bons tempos Aqueles em Mauá E quantas produções Mais ou menos Você realizou ali Você lembra? Alguma que te chamou Bastante atenção Então só no Teatro Popular Do SESI De Mauá Foram 37 Só em Mauá É, só em Mauá 37 produções Que eu Eu criei Dirigi Produzi Com alunos Na época Eu não entrava em cena Eu era o diretor O orientador De todos os alunos Que estavam em cena E a gente fazia Dois, três espetáculos Por ano Então foram 37 produções Só aqui em Mauá Mesmo assim Você Fazendo em Mauá Você era convidado Na própria rede Para fazer outros trabalhos Na rede também? A primeira viagem Do Teatro Popular Do SESI Que se chama hoje Viagem Teatral Foi o elenco Aqui de Mauá Que fez A primeira viagem Mauá Osasco Que originou O projeto do SESI Que hoje ainda existe Que se chama Viagem Teatral Depois eu trabalhei Bastante tempo aqui E fui convidado Pela direção do SESI Como se fosse Uma promoção Para ir implantar O serviço em Birigui Ah que bacana E como eu estava Com um problema Familiar aqui na cidade Que meu filho Naquela época Estava Minha família Queria ir para o interior Acabei aceitando o convite E a gente Inaugurou E implantou o serviço Na cidade de Birigui Que hoje tem Um teatro maravilhoso Até hoje Para 321 lugares lá Então eu sou pai De dois teatros Do SESI Ah que bacana Teatro do SESI de Mauá E o teatro do SESI de Birigui Graças a Deus A gente sempre Quando esteve no SESI A gente sempre Fez um bom trabalho Para a comunidade Lá em Birigui Eu produzi Três produções Grandes produções Depois eu Eu fui desligado Da empresa E retornei para Mauá Porque quem toma Água de Mauá Não consegue Ficar longe daqui Por muito tempo Pior aqui É fumar Por maior dificuldade Que você passa É aqui que você gosta É aqui que você gosta Na cidade É uma coisa É uma coisa impressionante Né cara Então eu fui convidado Para ministrar Aulas de teatro Numa universidade Lá em Arasatuba A escola COC Uma universidade De ponta E eu fiquei Três meses Cara Não aguentava mais Ficar lá Aí vim para Mauá Comprei uma casa Aqui na Vila Guarani E voltei para casa Porque eu falei Nossa eu não consigo Ficar longe de Mauá E de fato Eu não consigo mesmo Já tentei embora Várias vezes Não consigo ficar E às vezes traz A cidade até traz Alguns aborrecimentinhos Algumas fatiações Mas o amor fala mais alto Foi aqui que eu plantei Minha raiz Foi aqui que eu construí Minha vida Foi aqui que eu ganhei Tudo que eu tenho Mauá tem problema Como outras cidades Então não adianta A gente querer ir embora Daqui Acho que a gente tem Que sempre pensar Em fazer o melhor Para a cidade E sempre que eu estou Aqui em Mauá Eu penso em fazer Algo de bom Para a cultura da cidade Talvez eu seja Um dos diretores Hoje Ou atores Que tem mais prestado serviço Para a cidade de Mauá Porque é só aqui Eu produzi 57 espetáculos E amor e comédia Agora que eu estreia De número 58 Ninguém fez isso Por Mauá Eu formei aqui na cidade Mais de 5 mil atores Que estudaram teatro Comigo no Teatro Popular Do SESI Eu hoje Tenho um elenco Assim De profissionais Profissionais que tem A documentação Que se chama Do DRT Que é o registro Então eu me orgulho Muito de ser de Mauá Porque mesmo estando Lá fora Fazendo televisão Cinema Fazendo trabalho De eventos E propaganda A gente fala de Mauá E representa bem Mauá lá fora Só Mauá É que nos valoriza A gente aqui Eu costumo falar Para todos os meus convidados Principalmente Que a maioria Não fica aqui só Tem que correr Buscar outros ares Mas onde você estiver Mauá está lá com você É verdade Você está levando O nome da cidade Um jornalista Que vem fazer uma entrevista Com você De onde você é Só vai de Mauá E o mais incrível Que a gente Às vezes Não entende É essa falta De reconhecimento Reconhecimento E valorização É oportunidade É assim Os interesses Vão além Do que o interesse Cultural Na verdade É mais um interesse Político Do que cultural Eu fiz muito pela cidade Mas poderia fazer muito mais Com certeza Se tivesse oportunidade Se tivesse O convite Eu poderia fazer muito mais Porque ainda Eu sou jovem Tenho força E gosto Do que faço Mas se a cidade Não me dá valor Eu vou trabalhar lá fora Porque eu preciso pagar Minhas contas Então é assim Que a vida anda Beleza Eu tenho algumas Peças teatrais aqui Eu espero que O Gilberto Geraldine Fez uma vasta Na internet E descobriu alguma coisa E aí eu quero Que você faça Para a gente O que é Que peça Que foi essa O microfone está aberto Enquanto vai estar apresentando Tá bom? Essa foto Foi ali no Teatro Popular Do SESI Que eu costumo dizer Que é minha casa Foi um espaço Que eu plantei Minha raiz lá dentro Eu fico muito feliz De ter Feito esse teatro E principalmente Essa marcou O meu retorno Depois que fui mandado Embora do SESI Dois anos depois Eles me contrataram Para fazer esse espetáculo Lá chamado Contando Histórias Que eu faça Que eu faça uma homenagem Para a cidade De São Paulo Foi muito bacana Eu Foi muito difícil Para mim fazer Esse espetáculo Porque 20 anos Criando dois teatros Dentro do Da Rede SESI E depois Tendo a oportunidade De voltar Para a minha casa Porque cada canto Desse teatro Aí Tem um pedaço De mim As pessoas Muitas vezes Não dão valor E nem sabem disso Mas se não fosse eu Esse espaço aí Não existiria Graças a Deus Que eu topei O convite E hoje nós temos Um belíssimo teatro Aqui na entrada Do Zaira Legal Essa peça Inclusive Você cria um personagem O nome dele José João da Silva Que veio para São Paulo Você fala Eu sou de São Paulo E aí ele foi participar De alguns reality shows É uma peça Super interessante É Uma história maravilhosa É uma história Que eu conto A minha vida Então eu sonhava Em ser jogador de futebol E depois eu fui estudar teatro É o que eu falo no espetáculo E até me candidatar Para um programa de TV Um programa de calor Onde eu fui o vencedor Dos vencedores Mas no outro dia Não tinha dinheiro Para pagar as contas Não tinha nada do bolso É assim que acontece Venceu o festival Mas depois não tinha o dinheiro Dinheiro nada Dinheiro nada Legal Tem mais uma outra Aqui Vamos ver se a gente Vai passar Para você passar Essa daí É muito bacana Lembranças Esse foi o meu primeiro espetáculo Porque depois que eu saí Do Teatro Popular do SESI E não tinha mais o grupo Para atuar Ou para dirigir Eu não tinha nem Então eu resolvi Pegar quem estava comigo Que o meu filho Trabalha comigo até hoje Então ele faz a parte técnica E eu Praticamente Foi o meu primeiro solo Eu achava que não ia conseguir Decorar todo esse festo Que é um texto longo Dava uma hora e cinco De duração Então nesse espetáculo Eu contava a história Praticamente do Teatro Popular Do SESI da Cidade de Mauá Através das produções E foi muito difícil Para mim estar em cena Depois desse espetáculo Que originou um curso Que eu dou até hoje Dramaturgia Chamado A Dramaturgia do Ator E esse foi o primeiro espetáculo Lembranças Depois Amor e Ódio E finalizei com a peça Contando História Beleza Tem mais um outro aqui Que eu vou passar Vamos ver da onde que é Ah, Quartas Intenções É o programa da Prefeitura Que todos nós conhecemos Um programa super legal E uma pessoa patenteou mais Esse programa Foi uma criação meio aqui coletiva Porque na época eu participava Das discussões de debate cultural Na cidade E aí Naquela época se criou esse programa Quartas Intenções E aí é uma participação minha Fazendo um trecho De uma peça, né? Da peça Amor e Ódio Esse é um trecho É uma peça sua No caso de Amor e Ódio É, Amor e Ódio É uma peça minha Aí você pediu Você tipo Tirou Traiu um pedaço dessa peça E virou Para poder participar Do Quartas Intenções É para esse documentário É daí que depois nasceu Quartas Culturais também Isso, isso Porque não podia usar essa patente Então aí virou Quartas Culturais Que você era apresentador É verdade Que bom, né? Que bom, né? Já temos uma história Eu me orgulho Porque eu me sinto Meio que pai desse projeto Quartas Intenções E eu e o Caio Na época Conversavam bastante Sobre os destinos Da cultura em Mauá Bons tempos Ah, legal E é legal quando você tem Essa, né? Como você pode discutir O destino, né? É, quando a gente pode ajudar Ajudar em alguma coisa Ajudar para mostrar caminhos Pode ajudar Ajudar a solucionar problemas Eu sempre fiz isso É claro que muitas vezes Você não aparece E ninguém fala de você Mas eu me sinto honrado Em só fazer parte E ficar por trás Das coisas que 99% Deram certo Na cultura em Mauá Eu sempre estava por perto Principalmente a construção Do Teatro de Mauá E quando você faz Com amor, né? Só que você sabe Que você tem uma participação, né? Porque vale a sua consciência, né? O seu talento, né? Então... Mauá só tem teatro municipal Porque eu insultei O prefeito da época E como era do partido Eu insultava ele o tempo todo Quando vai construir um teatro Porque a gente não tem um teatro Para receber o povo e tal Então eu vivia insultando o Osvaldo E até que ele falou Eu vou construir o teatro Só que você nunca vai ser diretor De fato Eu nunca fui diretor Ele construiu o teatro Mas da mesma forma Me penalizou Porque eu ia ser O primeiro diretor Do teatro municipal Aí ele me chamou Lá no gabinete E disse assim Convidei um diretor de fora E você não vai ser O diretor do teatro municipal Eu quase xinguei ele Mas... Mas ele falou assim Eu posso pisar nele? Posso mostrar o trabalho? Não, não No dia da inauguração Do teatro municipal Eu nem fui convidado Não foi? Eu tive que entrar Pelas portas dos fundos Porque nem mandaram O convite pra mim Isso era o respeito Que eles davam com os artistas Manda um abraço Pra Maria Teodora Que tá nos acompanhando Zé Mauro Que é o Pezão Tá nos acompanhando Alô Pezão Grande abraço Rosângela Santos Boa noite meninos A Rosângela sempre Nos dando aquela audiência José Mauro Boa noite Meu amigo Newton Santos É que é o Pezão É, garoto Beleza Tem mais alguma coisa Aqui do teatro Esse aqui é bem curtinho Mas eu achei muito interessante Aqui Alguma coisa É uma cena Falando que você tá Com alguma coisa Na cabeça Essa é uma ceninha Do novo espetáculo O espetáculo Que vai estar aqui Em Mauro Dia 24 de maio No Teatro Municipal Às 20 horas Esse espetáculo Que eu faço com o Alexandre Que é um ex-aluno meu Hoje é ator profissional E sucesso Essa é uma das cenas Que eu faço com ele Beleza E agora Eu tenho uma outra Uma outra Um outro vídeo aqui Esse agora A gente não tem som dele Exatamente porque você Estava anunciando É uma programação Uma programação Do teatro De um quinto encontro Do teatro Onde você teve Uma participação Muito importante Eu queria que você falasse A respeito sobre Esse primeiro encontro De teatro de uma hora Qual você teve Uma participação Muito legal Então Nesse tempo Eu era coordenador Do setor de artes cênicas Junto ao gerenciamento Cultural da cidade Na Secretaria de Cultura E a gente fez Esse encontro De teatro Da cidade A gente retomou Os encontros De teatro Então foi uma festa Muito bacana E esse vídeo Eu faço um convite Para que o povo Os alunos Das oficinas culturais As pessoas que gostam De teatro Ir ao teatro Porque era uma programação Completamente gratuita Mas foi uma festa Esse encontro Espero que este ano A gente possa fazer Um outro encontro Que foi muito bacana Inclusive teve Pessoas famosas Como Gabriela Rabelo Teve o pessoal Do Velho Chico Da novela Velho Chico Alguns personagens Sim Também O Gésio Amadeu Que fez um personagem No Velho Chico Ele esteve presente Abrilhantando O nosso evento Porque a Gabriela É mulher dele E teve fazendo A pré-estreia Do espetáculo Aqui E ele veio acompanhar E foi uma festa Depois teve um debate Espero que Mauá Tenha vários encontros De teatro Porque sempre que a gente Fala de cultura E de teatro E entretenimento A gente acaba alimentando A alma das pessoas Com certeza Para isso que Eu trabalho Insisto E persisto Nas questões Da cultura Da cidade de Mauá E a gente tem Uma certa admiração Exatamente porque É um talento Que nós temos E é uma cidade Sem cultura É uma cidade Sem história E a gente Tem que fazer a história Verdade Eu estou aqui Para ser usado Então as pessoas Têm que usar O máximo possível Nos use e abuse Porque a vida É curta E depois que a gente Morre Não adianta mais Botar nome em teatro Tem que valorizar O artista Enquanto está vivo Quem está nos assistindo Também É uma amiga nossa Da qual eu já vou antecipar Que ela já está na minha lista O pessoal fala Que lista é essa? Não é a lista alegra Não é a lista É a lista do bem É a lista do bem Eu tenho uma lista aqui De pessoas que eu vou convidar Para vir aqui O seu nome já estava na lista Que as vezes as pessoas Até falam Ah, mas será que eu estou Nessa lista? É a Georgiana Pires Nossa, a Georgiana É parceira É muito amiga Parabéns Paulo Cardoso Grande ator e diretor Parabéns Newton Obrigado Georgiana Pires Eu tenho um respeito Uma admiração por você Foi uma candidata Deputada estadual Sim, sim Eu fiz vídeo Apoiando Falando É Eu fiz um trabalho Eu gosto muito do trabalho dela A gente era a porta-voz da rede sustentabilidade juntos E fizemos Trouxemos a rede para Mauá A gente fez um trabalho político na última eleição Muito bacana É pena que não deu certo Georgiana Georgiana Estamos juntos Independentemente de estar na política ou não É A gente tem um carinho especial Ela tem um trabalho Bacana também Voltada ao meio ambiente É uma moça que Mauá precisa Ela corre Beleza A Rosângela Santos Ator Paulo Cardoso É um amor de pessoa Outro dia postei fotos com ele lá das quartas culturais A Maria de Leuza Parabéns Newton Por ter trazido esse grande ator Confesso que estou feliz de ver ele Graças a este programa Já que não tive privilégio de conhecer pessoalmente Beijos para vocês dois E todo o programa Para vocês e todos do programa Que bom, obrigado Você sabe quem é a Maria de Leuza Eu vou falar para você Eu vou estar atrás dela aqui Ela é uma artista Porém Ela fez uma música e levou em conhecimento da Lojas Marabraz Sabe aquela artista que fala Ninguém dá valor para ela Dali a pouco a Lojas Marabraz Olhou assim Mas que letra interessante Do nada A Marabraz fez uma surpresa para ela A música dela foi gravada pelo Zezé de Camargo Luciano E o Zezé de Camargo Luciano A recebeu e gravou a música A letra dela A letra dela Nossa, que bacana Parabéns E ela tem várias outras obras Porém ela não toca Ela só acompanha Mas ela não tem E aí já arranjamos já um músico Que vai É o Jacaré Que vai fazer um arranjo para a música dela Para ela mostrar a música dela aqui no nosso programa Aliás é uma história E você entende muito disso É, a gente entende Julinho Janel Eu lembro A gente já esteve junto É verdade E olha só Agora nós vamos falar um pouco Antes de eu entrar nos comerciais aqui Tem dois monólogos que falam O que é exatamente um monólogo Para o pessoal entender Então, quando a gente segue a carreira de ator E vai para as produtoras Agências E booker Ou vai para os castings A gente tem que ter um material fotográfico E ao mesmo tempo um material de áudio e vídeo Que se chama book É igual uma modelo Quando ela quer mostrar Ela tem que ter um book para mostrar para a agência Só que esse é um video book Aí a gente prepara um monólogo Curto aí de um, dois minutos Hoje no máximo um minuto Mas na época que eu fiz esse Era de dois a três minutos Para a gente mandar para as produtoras E principalmente produtoras de elenco de televisão De novela Para a seleção Então se o diretor ouve você interpretando um texto Gosta do seu perfil Ele te convida para um teste Mais apurado Como o que aconteceu comigo na Globo no Rio de Janeiro Então se chama video book É um material necessário do ator hoje Além das imagens, da fotografia Ter um bom video book E às vezes com a sua imagem E também a sua O seu Interpretação De repente o próprio diretor já fala assim Esse cara cabe Naquele personagem Naquele papel Tem um comercial inclusive Que você parece o Einstein Você foi com É Esse é um Isso tem muito a ver com Com a sua pessoa e o personagem É porque aqui em Mauá Já era chamado de Einstein Por causa do cabelo Que eu não penteava e tal Mas eu não acreditava muito nisso Até uma produtora me contratar Para ser o Einstein Numa feira internacional E eu trouxe esse comercial aqui Para o pessoal ver Mas antes eu gostaria de mostrar Um monólogo que você fez Exatamente para que você pudesse Apresentar para algumas produtoras Vamos lá É uma história que você conta Esse é um texto que eu escrevi Baseado na obra do Gabriel Garcia Marques As pessoas pensam que o que eu estou falando É uma coisa assim que é minha Não Eu me baseei num prêmio Nobel da literatura Do Gabriel Garcia Marques De 1998 Memórias de minhas putas tristes Então eu teatralizei uma parte do livro E é isso um monólogo E ele está na minha peça contando história E esse trabalho eu fiz há três anos atrás Numa produtora em São Paulo Que é o meu video book Hoje eu já não uso mais Porque eu atualizei Mas esse é o meu primeiro video book profissional Foi esse Ah que legal E tem um outro aqui também Que eu vou mostrar para o pessoal Esse aí parece que é recente Esse é o último Um teste para o comercial da Nextel Com o nosso amigo Nossa, mas eu ando recebendo essa pergunta todo dia Que ele está no ar Mas a gente não tem isso aqui não E eu fiz um teste Então esse era o texto do teste Ficou tão bom Que hoje eu uso como video book Eu gostei demais desse teste Eu acho que o Paulo O Paulo vai me xingar O Paulo vai me xingar De eu fazer uma comparação Deixa eu mandar um abraço aqui para o Zewalter Que está acompanhando a gente O Zewalter está aí Gente boa Gosto dele E também o Wagner Teg Teg Por que eu erro o nome dele? Teg É que não tem acento não aqui Então eu falo Teg Wagner Teg Muito bom Tem muitas curiosidades e dicas Não dá para sair Está me prendendo Quero tomar banho e não posso Está me lembrado? Olha, espera um pouquinho Tem muita novidade bacana A nova série que eu estou fazendo Agora então Eu falei que você ia brigar comigo Eu até deixei a imagem aqui parada Aqui congelada Mas Aquela fotografia sua Nesse book Que você fez nesse video book aí Lembra um pouquinho O Paulo Louco Você Alguém já te comparou com o Paulo Louco? Parece ou não parece, né? Ai meu Deus Eu só queria ter o dinheiro dele Você sabe que o Paulo Louco foi meu patrão, né? Sim, sim E muitas pessoas falam que é meu pai, né? Eu gosto dele Os outros falam assim É o filho do Paulo Louco Ele me levou para trabalhar no escritório Barão ainda, né? Quem me dera Naquela fotografia ali Eu falei Pô, parece o Paulo Louco Não parece? Quem me dera O Paulo Louco A gente brigou bastante A gente brigou bastante Eu lembro quando eu trabalhava no escritório Barão Aí ele chegava com uma chave balançando assim Ele era o chefe, né? Quando ele subia a escada Com aquela chave balançando Aí era o escritório de contabilidade, né? Aí toda mulher havia O chefe chegou Todo mundo se posicionava Porque ele já chegava Gente boa Trabalhador É um homem que não tem dia Ele trabalha demais Eu admiro ele Apesar da gente ter umas divergências de pensamentos Nas questões políticas e culturais da cidade Legal Bom, agora vamos entrar aqui Deixa eu ver se tem mais alguém falando aqui A Rosângela Wagner Estou no banho A Rosângela A Rosângela O Wagner está querendo ir para o banho A Rosângela está no banho Ele levou o celular Estou gostando desse programa Ai meu Deus Da próxima vez eu vou colocar um chuveiro aqui atrás Um cenário Ela está no meu Facebook Depois a gente conversa O Samuel tem uma história O Samuel tem uma história Um está no banho A outra está no banho É, é, né? O convidado Ele já comia É, que bom Não, agora tem um pouquinho De maldade o Samuel Fala assim Um está no banho O outro está no bairro Oitavo banho O convidado veio comido E veio nessa história Samuel, por favor Mas agora vamos falar de comercial A rentabilidade financeira A nível de comercial O teatro dá mais A TV dá mais Como que é Esse lance financeiro Qual que é mais vantajoso? Então, o ator hoje Para sobreviver da sua arte Do seu trabalho Ele precisa fazer de tudo Não pode somente atuar Eu principalmente dou aula Dirijo, trabalho no teatro No cinema, na TV E nas campanhas publicitárias Mas hoje o que paga minhas contas São as campanhas publicitárias Uma que eu acabei de fazer recentemente Foi a campanha da escola Que está no ar Então, isso que me dá dinheiro Essa campanha aqui da Coca-Cola Foi um dos trabalhos Que eu mais gostei de fazer Que foi Carnaval, Irabela Coca-Cola Gravado lá em Irabela Você era o motorista Do carro da Coca-Cola É isso? Eu era o motorista do caminhão E depois eu abri a porta de trás do caminhão E descobri a Coca-Cola para todo mundo Uma festa de carnaval na rua Lá na balsa Esse comercial Nos primeiros dias Tinha 20 milhões de gravizações E eu não acreditava que eu estava Tão cedo Sendo tão visto No mundo Do Rio Que é uma campanha grande Foi um trabalho que eu gosto muito Um trabalho lindo Esse trouxe do ramal Foi feito no cenário, né? Não, não Foi feito lá na balsa Na balsa mesmo? Porque a gente conversava E o outro foi no cenário Não tinha cenografia A única cenografia aí Era o caminhão E as garrafinhas de Coca Que de alumínio Você no caminhão Aí foi no estúdio, não? Não, não Também no caminhão? As minhas cenas foram tudo Dentro do caminhão Certo Na gabina do caminhão Lá mesmo na balsa? Isso, lá na balsa Mas essa cena foi na rua Ah, que legal Inclusive ali Os carros parados Para passar na balsa E foi gravado ali A gente levou 14 horas de trabalho Para gravar esse comercial Nossa, é legal E geralmente hoje Quase todos os comerciais Ficam em estúdio, né, cara? Esse foi Eu sou um dos atores do filme Gostei muito Foi bacana fazer essa campanha Essa é uma das campanhas Que eu gostei Tem uma outra aqui também Que eu vou mostrar para o pessoal aqui Deixa eu só tirar o caracteres Para o pessoal ver melhor, inclusive É uma que você fez para OLX Não é isso? Para o Sebrae É, para o Sebrae E eu achei essa campanha super bacana Que ela incentivava, né? É o pequeno comerciante Para as pessoas irem comprar Eu fui garoto de propaganda deles E a cidade não aproveitou esse momento Que eu fiz Inclusive a própria CDL fez uma campanha na cidade Usando, né? Essa campanha É, eu até me propus para o menino lá Que eu ajudaria ele Mas ele não se interessou por mim Pensando que eu ia atrapalhá-lo Mas foi uma campanha que eu fiz para o Sebrae Eu gostei demais É um comercial que eu ganhei dinheiro Ah, é? Olha lá Esse eu ganhei dinheiro É, é Com a música do nosso amigo O Miguel Magal O Miguel Magal O aparelho Logo Inclusive daí Tem um mundo que é cor de rosa E roupas maravilhosas Isso aí já foi tudo, né? É, isso foi isso Tudo lá em... Lá em... Só a agência do cliente Eu te lembro aqui A agência foi a Bossa Nova A Bossa Nova não Não é a DM4, não é a DM9 não, né? Foi, hã? DM9? Não, não Essa foi uma campanha da Bossa Nova Uma produtora Uma das maiores de São Paulo Que fez esse comercial Tá E agora tem uma outra também Que você fez para a Fiat, né? Essa foi uma campanha É de Natal É de Natal Papai Noel Natal Junto com o menino lá Da Malhação O Cabeção Então vamos assistir aqui, pessoal A Fiat Eu era uma atorca do Juvante Ele era o ator principal Eu era a cara do Juvante Que estava logo atrás Você joga Aqui você está jogando pra cima É de Natal Eu estava jogando papéis Porque eram os papéis Das cartinhas Que o Papai Noel recebia Ah, que o Papai Noel recebia Então eu jogava pra cima Pra fazer um sorteio E premiar as crianças Essas cartas Que a gente recebeu Realmente na campanha As crianças pedindo Um presente pro Papai Noel E eu achei bacana Inclusive Que depois você fez um vídeo Com esse mesmo personagem Com essa roupa Desejando um Feliz Natal Pro pessoal E mandou pros seus amigos Foi, foi bem bacana Aproveitei o embalo E fiz um vídeo Eu não costumo fazer E dessa vez eu vou fazer Ficou bacana Acho que o Junto te agradava É, a gente aproveita A gente aproveita os momentos bons da vida Não, tem que aproveitar Eu acho que é Que super vale Essa campanha também A gente demorou 15 horas Pra gravar esse comercial No estúdio lá na Na Vila Maiana Pela felicidade dele Dá pra ver que é coisa boa Não é, Noel? Esse filme é um Eu fui gravado no plano sequencial Ele não pode ter corte Então o texto era muito bom E ele não conseguia decorar Ele sempre errava Então se errou volta Não tem corte Então o plano sequencial Não pode cortar É direto Ah, tá E o comercial era de um minuto E ele se perdia Agora tem um outro comercial aqui Deixa eu ver Esse aqui que eu achei Que nós estávamos falando Do Einstein Do Einstein Que você fez pra Universidade de Vassouras É isso? Isso, lá no Rio de Janeiro Olha só que legal Agora dá uma olhada A sacada que o diretor teve Do visual do Paulo Cardoso Olha só que barato Realmente eu achei muito interessante O diretor foi muito feliz O talento nos torna um É, eu gostei muito de fazer Esse trabalho Que se chama Gênios Mas existe algo Então mostra os maiores gênios Da Os gênios também tiveram seus mestres Um deles fui eu, Einstein Se você é um Ficou com a cara de Einstein É, aí foi uma super produção Que fizeram inclusive Pra mim fazer esse filme Pra mim fazer o Einstein Eu tenho um cabeleireiro Um maquiador Tem toda uma equipe Pra cuidar de mim Eu não me transformo Me transformo de De Paulo Cardoso Pra Einstein Assim não dá Não, tem que ter uma produção Tem que ter uma produção Tem que ter uma equipe por trás ali Que realmente É, que cuida Que cuida dessa parte E que custa também Exatamente É caro É claro Tem um talento também Que é uma firma De remédios lá E eu fui contratar justamente pra isso E foi muito bacana fazer esse trabalho Porque aí eu me descobri Que eu tinha o perfil do Albert Einstein E no Brasil não tem outro Como eu tenho o perfil de outros grandes artistas Que eu me sinto feliz por isso Se a Globo fizer uma Uma minissérie Usando o Einstein Já tem o meu ator Eu já fiz o Tim Bor Quando veio no Brasil também Agora ele vai voltar em setembro Talvez eu faça ele de novo Ai que legal Te mando um abraço pra Marli Custódio Boa noite Nilton Marli Obrigado pelo carinho Tá bom Tá dando parabéns aqui Pela nossa entrevista Eu que agradeço aí o carinho E sempre a audiência De todos vocês Tá bom Gil O meu não tá atualizando Se tiver mais alguém Que você dá um toque Tá bom Agora Eu não sei se você enrolou Ou não enrolou Pra definir Mas assim Financeiramente O comercial Ele falou Falou Ele falou Olha Ele só Superficialmente Não De vez em quando A gente precisa Fazer um comercial Mas O que tem mais Maior Remuneração É o comercial É a participação Numa novela É o teatro Então Como eu tive Algumas participações Em novelas E quando você É o ator Que vai fazer Uma participação Como ator Ele é pago Por diária Ah é diária Mas são diárias Um músico por exemplo É É pago por dia De gravação Agora Quando você assina O contrato Pra fazer Uma novela Que você tem um personagem Que tem uma sequência Uma continuidade Mesmo que não seja o principal Mas tem a participação Dele sempre Aí é um contrato Que pode chegar A trinta mil Depende O que você vai fazer Mas o que eu tenho Feito até hoje São participações Tanto no SBT Na Record Eu tenho feito Participações Que eu gostei muito Fazer Então lá a gente Recebeu por diária É claro que em relação Ao mercado de trabalho A gente ganha Mas é fazendo Essas diárias Que alguém vai De repente Descobre E fala assim Não Vamos ter como um papel Aí De sequência Na novela Eu fiz Escrava Mãe Logo em seguida Eu fiz Apocalipse Uma participação bacana E entre meio Uma coisa e outra Eu fui pra outra Concorrente Que era o SBT Fazer cúmplice De um resgate E com texto Bem bacana Então A gente ganha Suficientemente bem E quando a gente Ganha um cachê bom Numa novela Numa série Ou num comercial Pra quem é ator E tá nos assistindo Tem que guardar o dinheiro Porque não é todo Um mês é bom Outro mês não é Tem que trabalhar Um mês a gente trabalha Outro mês a gente não trabalha Essa vida de ator No Brasil Não é só eu Aqui em Mauá Mas em qualquer lugar Do país A gente não tem mercado Então você Além de ser Bom e ter talento Você também Precisa ter sorte Precisa Estar bem Informado Dos testes Eu acredito Que isso Deva passar também O ator Que já é consagrado Porque as vezes Ele fica um bom tempo Sem fazer uma novela As vezes ele ganha bem Pra fazer aquele papel Mas pra ele ser chamado Por um produtor demora Então ele tem que ter Uma poupança Uma poupança Pra ele poder se manter Se ele não é chamado Pra fazer um comercial Então é realmente E quando ele está atuando A possibilidade dele fazer comercial Também é maior Porque você está na vitrine Então a possibilidade é maior De você pegar Quanto mais você é visto Mais trabalho você vai ser chamado Então há tempos que a gente Trabalha muito E ganha suficientemente Bem pra viver E tem tempo que a gente Tem que fazer outras coisas Inclusive eu dou aula Dirijo espetáculo Volto pro teatro Tenho dado palestra Alguns workshops fora de São Paulo Justamente pra poder Continuar no meio artístico E fazendo o trabalho que eu faço Entendi Agora A gente precisa de oportunidade Sempre a questão Você tem que ter Bom relacionamento Bons contatos Estar sempre antenado Pra você saber das coisas E se candidatar Para os testes Inclusive esse Que eu estou fazendo agora Ainda eu estou discutindo Uma forma de melhorar A minha condição Dentro da série Que eu não estou contente Com o que eu estou fazendo Eu acho que eu mereço Um pouco mais Então tem tudo isso Beleza Tem um papel aqui Eu peguei assim Uma coisa bem breve Aliás não foi nem tirado Da internet Foi gravado Direto numa TV mesmo Foi um fã meu Que gravou Um ex-aluno de teatro meu Quando me viu na TV Ele gravou E mandou pra mim Porque o Gil pegou Essa aí de algum lugar Ele mandou pra mim Cara Eu fiquei muito feliz Porque eu não tinha Visto isso Que novela que é essa? É Cúmplice de um resgate Você era um taxista? Vamos ver aí Eu fazia uma cena com o Théo Que é esse menino Um grande ator Gostei muito de contracenar com ele E foi uma cena pequena Que eu fiz Mas que o diretor pode ver Do talento que a gente tem Às vezes uma pequena cena Dessa é o suficiente Para um diretor Poder ter uma visibilidade Para esse rapaz Ele pode se encaixar Porque existem muitos atores Também que Se iniciam a carreira Por meio de um pequeno trabalho Que realizou Verdade Eu nunca tinha dirigido Um carrão desse Então foi a oportunidade De dirigir um carrão desse Completamente A preocupação dele É o carro Eu pensei que ele já Eu pensei que ele já Preocupado com o papel principal Dirige cara Nem que for alguns metros Mas você dirige Eu falei Nossa Se eles me dessem esse carro Eu trabalhava o mês inteiro E aquela velha história Como leva bastante tempo Para você gravar Então várias vezes Ele pegou esse mesmo carro E andou metros Essa cena foi super fácil Fazer Porque eu cheguei No set de gravação E aí eu conheci Um menino Que ia me contratar Me contracenar comigo Na cidade cenográfica do SBT É lindo lá Eu cheguei lá Nesse lugar para gravar O diretor falou Paulo, esquece o texto Eu sei que você decorou Mas esquece o texto Aí ele me deu a marca da cena Tem toda uma marcação E aí eu olhei para o menino Falei Você decorou o texto? Ele falou Não, eu improviso Então nós Então vamos embora Só nós E a gente Deu uma passada na cena E já gravamos direto Foi 40 minutos Assim eu já estava Vindo embora Com o bolso cheio de dinheiro Ah, e aí sim Essa parte que é boa Só o carro que não der Não, né? Um bom cachê Não, mas Um bom cachê Foi muito bom trabalhar Nessa novela Espero que eu Seja convidado Para outras Lá no Na casa do Silvio Santo Se ele estiver assistindo Ele vai me convidar Aliás, tem um outro comercial Esse eu não consegui Colocar aqui E eu Estava assistindo Faustão E de repente Eu vi você fazendo Um comercial Lá da Vigor Experimentando Também Da Vigor E foi apresentado Acho que Uns dois domingos Atrás É um Merchandagem Que fala Que o Faustão Fez um merchandagem E colocou O comercial da Vigor Depoimento dos consumidores E você era um personagem Fazendo um depoimento É, eu era um dos atores Dando um depoimento Sobre o produto da Vigor Que estava lançando Que é o Gregos Lá O Orkut Certo Eu falo que não E foi desse jeito Aí ela me perguntou Um monte de coisa E acaba aproveitando Só aquilo que interessa Para a promoção Do produto Então você funciona Como um garoto propaganda E de fato O produto é maravilhoso É ótimo Só que até hoje Eu ainda não comprei Não, não fala isso É bom É gostoso Ele não comprou Porque ele trouxe lá A agência deu Um abraço Não, não, isso Deu Você ia na sobremesa hoje Ah, eu, tá vendo O Gil falou que comprou Esse Vigor Na sobremesa Ia trazer aqui Para você falar Você não comeu na sobremesa? Não Porque tem na janta Porque é no anjo Tem sobremesa É o Vigor lá Estava na geladeira Eu vou pedir Para a Vigor mandar Para a gente É, tem uma fábrica Ali em São Caetano Que foi gravado A primeira parte lá Então eu vou pedir Para eles mandar Para a gente Ali na Vigor Em São Caetano Bem próximo Da estação de trem Tem uma Agora, ô Paulo Tem uma outra Um outro vídeo aqui Que a gente também conseguiu Na internet O Gilberto Geraldine Vamos mandar um abraço Olha quem está nos assistindo É a Meire Terezinha Esse já estava eu E coincidentemente Estava eu e o Paulo Cardoso Lá no centro E a Meire Terezinha Boa noite Show de bola Gosto do Paulo Show de bola Terezinha Você está falando do Paulo Cardoso Ou do Samuel Porque show de bola Dos dois Minha amiga Guerreira do samba De Mauá E ela está marcada Para vir aqui Qual o dia dela Dia 15 Dia 15 Na outra quarta Na outra quarta-feira A Meire Terezinha Vai estar aqui Contando um monte de fofoca A Meire A Meire é uma guerreira Do samba Do carnaval Espero que ano que vem A gente possa estar na avenida Juntos Para fazer um grande carnaval Em Mauá Se precisar Estou aí para ajudar E eu também E você também Você também Aliás Eu sempre fiz cobertura Dos eventos Da Tereza Aí uma vez A Tereza falou Se tiver carnaval na cidade Você terá exclusividade Para fazer cobertura Verdade Eu acho que quem mais Trabalha aqui em Mauá Pela cultura Somos nós Somos nós E a gente dura Porque a gente não tem salário Hoje nem carteira eu tenho Mas o importante É você prestar um serviço Para o povo Carente da cidade Culturalmente Que precisa Você sabe O que mais me gratifica É hoje Poder mostrar O trabalho Do Paulo Da Tereza A gente poder Mostrar para aquelas pessoas Que de repente Não conseguem Não tem visibilidade Não conseguem enxergar O talento Que dessas pessoas tem Nós já recebemos Tantas pessoas maravilhosas Aqui que realmente Tem levado aí O nome da cidade de Mauá Por todo esse Brasilzão aí E essas pessoas Precisam sempre ser reconhecidas Então Você estava falando De curtidas E visualizações Eu acho que Eu vou ter umas 30 Curtidas e visualizações Não tem problema Mas vale a pena Vale São 30 pessoas Só o carinho Por exemplo Do Abel Paula Dizendo Parabéns Nilton Muito bom Esse Paulo Cardoso Bom demais É uma pessoa que não te conhecia Passou a conhecer Então já valeu a pena Obrigado Abel Grande abraço Vai no meu espetáculo Dia 24 Olha quem está nos acompanhando Uma amiga de muito tempo Quando eu trabalhava em gravadora Ainda com o Michel Teló Com o Sérgio Reis Quando eu trabalhava em gravadora A Marcinha Moraes A Marcinha Ela trabalhou com o Daniel Junto comigo Nós fomos para Barretes Fazer a cobertura Levar os artistas Para cantar em Barretes Na época da gravadora E ela está nos acompanhando Marcinha Que saudade de você Meu amor E a gente se falava tanto E cada um vai para um lado E a gente acaba deixando Mas a gente acaba se encontrando Nos caminhos da vida Marcinha show O importante é a qualidade Olha só Marcinha dizendo Marcinha estou com saudade de você Vem para cá bater um papo Comigo qualquer dia Marcinha Nossa ela tem tanta coisa para falar Ela tem tanta coisa exclusiva Para falar do Daniel Porque onde o Daniel ia Ela estava lá acompanhando ele Ela fazia assessoria do Daniel Então sabe tudo do Daniel E a gente trabalha muito Na gravadora atração Com vários artistas Né Marcinha Um beijo para você Bom eu tenho mais uma outra coisa curiosa Que eu tenho certeza Que o pessoal vai gostar Para caramba Foi uma participação Que você teve no programa Do Gugu Numa pegadinha Você era o ator principal Onde você trazia algumas pessoas E elas se impressionavam Um operário Ele era cerrado Meu Deus O cara está cerrando aquele cara Não é isso? Foi um trabalho muito bacana Eu não conhecia Você tirou Quase que tirou a vaga do Ivolanda Né? Não, não O Ivolanda é muito bom Cara Eu sou somente um ator O Ivolanda é um comediante Dos melhores do país O Ivolanda é um cara legal também Para caramba Eu tive a oportunidade de conhecê-lo Eu tinha até um grupo Chamado Os Mala Os Mala Eu cheguei a fazer um trabalho Para o Ivolanda E nessa pegadinha Eu achei que ficou super bacana E a gente vai mostrar Para o pessoal acompanhar Foi realmente show Vamos lá É, aí eu mostrava que eu estava Com o braço quebrado Eu machuquei E eu pedia ajuda Para as pessoas Levar a carriola De tijolo E aí começava A motosserra A serrar um funcionário Foi uma sacada bem bacana Do programa do Gugu Que hoje já não faz mais pegadinhas Mas na época fazia Nessa época Já é na Record Ou no SMT? Não, na Record Na Record já, né? Foi muito bacana fazer esse trabalho, né? Ah, ficou tranquila Eu gostei muito de conhecer o Gugu E de participar do programa E é sempre uma curiosidade, Paulo Por exemplo, você fez algumas novelas também Para Record, é isso? Sim Esse papel especial Que você fez aí Exclusivo para o Gugu Veio exatamente do trabalho Que você fez em novelas? Ou não? Foi alguma coisa? Ah, pega aquele rapaz Não, não Eu tenho um agente Que faz a Record Ele tem uma agência em São Paulo Na República E esse agente Ele cuida meio que da minha carreira E indica alguns trabalhos E por saber Por ter feito um outro trabalho com ele No Melhor do Brasil Que tinha aquele quadro Furando o Olho No Melhor do Brasil Tinha um quadro chamado Furando o Olho Então eu fiz um trabalho lá com ele E ele gostou demais E sempre que ele tem um trabalho de ator Assim, bom de texto De improviso E eu sou um ator bom de texto De improviso Aí ele me chama Porque isso aí é tudo no improviso É verdade E gravando direto E você pega aleatoriamente as pessoas mesmo? Isso As pessoas aparecem Eu chamo para me ajudar Algumas acabam acreditando Outras não Mas foi bem legal fazer a cena É claro que isso só extrai Aquelas que acreditam mesmo É Aí o diretor é que faz a montagem Daquelas pessoas que ficou mais verdadeiras Que ficaram mais impressionadas Aquelas que dão mais ibope Levam susto É, mas foi a primeira vez Que eu fiz pegadinha na minha carreira Eu gostei de fazer Espero que eles me chamam para fazer outras Foi bem bacana fazer isso Quantas pessoas mais ou menos Participaram? Não, não De quantas pessoas participaram Da pegadinha Era cinco atores só Não, não, não Mas tinha uma equipe de trinta pessoas Sim, mas quantas pessoas Você foi? É, foi quinze Quinze pessoas Quinze pessoas que você abordou ali na rua É, quinze parece que foi selecionada Seis ou sete Ah, legal E essas pessoas Depois elas assinam o direito de imagem É, depois que ela grava Que grava a imagem Ela autorizou não Tinha uma que ficou muito legal Só que a menina não autorizou Uma das melhores Ela não autorizou E não pode mandar para o ar Mas tudo que vai para o ar Tem que ter autorização Do uso de imagem Inclusive Quem autoriza Ganha um cachê Ah, tá E sem saber Quem não autoriza Então não ganha cachê Não, não Não autorizou Não ganha cachê Agora se você autoriza Ganha um cachêzinho Ah, legal Pela participação Passado na hora Para a pessoa Na hora Pago na hora Ah, legal Bem legal Tá bom É legal Pois é E agora de novidade O que você está trazendo Para os próximos meses Então eu fiquei muito feliz Nesse mês de abril Que eu fiz um Um trabalho Para a Skol Como um dos principais Da campanha Que a Skol lançou agora A família E que está na rede Televisão aberta E agora eu comecei A semana passada A gravar A minha participação Na série Segunda chamada Da Rede Globo Então é um trabalho Assim que Que eu Fiz um teste Passei Fui convidado E estou nessa série Como um elenco De apoio Na série Não é aquilo Que eu queria Mas é melhor Estar lá dentro Fazendo pequenas Participações Do que Ficar aqui Escondido E ninguém me vê Você está na vitrine Então eu estou lá Tentando com a produção Com a diretora Com a equipe Para mim ter uma oportunidade Maior Inclusive ter texto Ter uma participação Melhor E eu acredito Que eu vou conseguir Porque é uma série longa Vai durar 10 semanas E a gente só está Na segunda semana De gravação Inclusive amanhã Eu estou lá Gravando novamente Então eu estou muito Esperançoso Com esse trabalho Porque a Rede Globo Queira ou não queira Ela projeta você Para o Brasil todo E você é bem visto Então o ator Vive disso Da projeção Da sua imagem Para ter novos Contratos Novos trabalhos Se alguém me vê E gosta do meu trabalho Me contrata Se não me vê Não vai me contratar Agora Paulo Uma curiosidade A gente sabe Que você trabalha muito A intermédio Da agência Que leva você Até os trabalhos Que você leva Se porventura Uma Globo Uma SBT Ou uma Record Ela te leva Para participar Realmente como Integrantes ali Do elenco Do canal ali A agência Ela passa A cobrar você Você tem autonomia Para ter uma vida própria Após isso ou não? Então Os contatos com a televisão Principalmente a TV Record E a Rede Globo E o SBT São três canais De televisão Que eu tenho O contato O que é o contato? Eu tenho alguém Que conhece O meu trabalho Lá dentro E que eu fico Alimentando mensalmente Para que eu entra Nos castings De seleção Para a sua programação Até hoje mesmo Eu mandei um e-mail Para o Rio de Janeiro Porque está se gravando Vários trabalhos Aqui em São Paulo A Globo E como eu tenho Cadastro lá Então eu peço Para o superintendente Que é o Lauro Para que ele me dê Uma oportunidade Então eu trato direto Com a televisão Com a Record Eu também trato direto Com a Marina Que é a diretora De elenco Lá no Rio de Janeiro E a gente tem Um conhecimento E já fiz alguns trabalhos Com ela Agora Para gravar em Paulínia Ali na região de Campinas E está gravando A Jezebel Aí tem uma produtora Lá de Campinas Que me agencia Que me vende Para a novela Inclusive Ela me consultou Antes do Carnaval Para fazer um rei Nessa série Da Record Mas até agora Eu não cheguei a gravar Pode ser que Eu faça Essa série Pode ser que Que é só uma participação Novamente Então o ator Tem que sempre ficar Na prontidão Esperando Porque muitas vezes Eles ligam para você E falam Você pode gravar amanhã Se você não pode Entra outro no seu lugar Então as oportunidades Aparecem E você tem que saber Aproveitar Aquilo que é melhor Para você Beleza O Gil está me cobrando Aqui uns comerciais Deixa eu soltar aqui Um comercial Vai lá Na sequência Tem algumas fotos Aqui também Sua E aí eu gostaria Que você falasse Algumas delas E até de alguns Trabalhos Que nós já Mostramos aqui Mas é legal mostrar Algumas fotos Até um registro Mas vamos Para o nosso Intervalo comercial E a gente volta Já já Invista na produção Dos seus projetos E conteúdos E ganhe mais visibilidade E a atenção Que ele merece A agência Divulgação Express Está à sua disposição Para criar E desenvolver Programas Comerciais E institucionais Para que você Possa reproduzi-los Nas redes sociais De forma programada Ou ao vivo Cenários Vinhetas Telepronto Tudo ao seu alcance Agende-nos uma visita 940364050 Ou 4518 1244 Divulgação Express Divulgação Express E a minha rua O meu bairro A minha rua 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 Muito bem Estamos de volta aqui Hoje o comercial foi rapidinho Deixa eu mandar um abraço Aqui pro Josué Arruda Paulo Cardoso, grande amigo um ator que honra nossa cidade, um batalhador que logo será reconhecido já está sendo, vamos lá Rosângela Santos, parabéns já que o começo já que o começo quem não é visto não é lembrado e o Ricardo Pereira acompanhando aqui a nossa programação agradecer aqui o Samuel Roberto que hoje trouxe o suco de uva opa, suco de uva chupa que é de uva o Paulo é água, mostra a sua água lá o Paulo é água pra mim é água, pra mim é suco parabéns pelo programa pra nós bom, deixa eu colocar as fotos aqui que eu falei, tem a agenda cultural também aliás quem está perguntando? se as pegadinhas, viu Paulo são combinadas ou os participantes a Rosângela está perguntando se as pegadinhas são combinadas ou se realmente eles caem na brincadeira mesmo então, quando o ator é bom como o Ivo Holanda e aquele menino que morreu recentemente eu não me lembro o nome dele lá do da TV ah, o Marquinhos o Marquinhos o Marquinhos é maravilhoso eu cheguei a trabalhar com ele lá no fazer algumas coisas lá no João Kleber ele é maravilhoso então não tinha combinação coisa nenhuma ele fazia na raça mesmo e Volanda também faz na raça e apanha bastante também essa que eu fiz produção, produção fala pra ele que é uma gravação essa que eu fiz pro Gugu também foi foi assim eu tentei ser o mais verdadeiro possível e as pessoas não sabiam elas ficavam sabendo depois então quando o ator é bom segura o improviso vai embora agora quando o ator não é tão bom muitas vezes é combinado sim muita coisa que aparece na televisão é verdade muita coisa também é combinada vai muito do ator principalmente aqueles programas de o João Kleber é tudo combinado é Casa de Família é tudo combinado porque você ganha quanto mais audiência mais o cachê tem o aumento eles inclusive tem agenciadores que levam as pessoas lá e pagam aqui em Maló tem um rapaz também é o Roque não o teste de fidelidade ah isso é tudo combinado o teste de fidelidade é combinado combinado mas dificilmente alguém vai se expor sem ganhar dinheiro então eles pagam muito pouco inclusive eles me convidaram pra fazer aí eu não fui pela exposição e pelo cachê aí eu falei que não era bom pra mim fazer aquilo até porque você é um ator né pra fazer um negócio é mais pra uma pessoa comum né aí ela é um formador é exatamente pra mim não cabe não bom vamos colocar aqui alguma agenda cultural aqui também Gilberto onde é que está a folha da Ivone a Ivone está se apresentando na 14ª subsessão num evento do dia das mãos no dia 10 de maio vai ter também um festival sertanejo até o dia 20 de maio dá pra fazer inscrição lá em Suzano opa é realmente tem uma premiação maravilhosa 6 mil reais em prêmio se o pessoal quiser participar vamos fazer uma dupla e vamos lá vamos lá dentadura e céu da boca olha só está acontecendo também um festival um outro festival é aqui na cidade de Malaya a terceira edição 2019 especial Costela no Chão vai ser ali na local Sítio Vila Real rua José Raimundo de Souza 567 na verdade o Fest sertanejo Fest dia 14 do 7 é do como que é da instituição Isabel Soleg ele está promovendo Erivelton Modesto da participação e daqui a pouquinho aliás o Marcelo Balveiro convidou nós pra ir lá vai ser o sarau que acontece daqui a pouquinho já está acontecendo nossa quarta-feira dia hoje já começou às 20 horas ele falou que vai se estender se a gente puder ir lá na rua da pátria 912 Vila Magini Mauá meu amigo eu gosto dele vamos ver se a gente dá uma estendida até ir lá prestigiar também o Gilberto Lima que vai estar amanhã aqui né o Gilberto Lima a Dona Antonieta a Dona Antonieta o Gilberto Lima já veio agora quem vai vir é a Dona Antonieta que é o personagem e ela vai trazer um Gil que toca também o Gil cantor vai ter um bate-papo imagina a Dona Antonieta italiana mais um cantor aqui vai ser uma festa três Gil no palco Gilberto grande ator da cidade GGG amanhã amanhã só gente grande você está bem essa semana só gente boa então beleza não conseguiu achar não né eu deixei aqui ontem acabei deixando o evento da Ivone que ela está cantando em São Paulo fazendo a palestra o Riso a terapia do Riso em São Paulo na OAB na 104 subseção lá da OAB e ela sempre participa fazendo as palestras ela já é contratada oficial da OAB mas hoje terapia do Riso ela faz uma palestra ela é de Mauá é de Mauá já viajou o Brasil inteiro levando essa terapia do Riso tem muito talento é muito talento tem um livro de bolso ela tem um livro de bolso também que são várias edições e ela teve aqui no nosso programa contou tudo sobre a história dela aí ela deixou um convite aqui é esse que a gente está passando aí pra você mas depois a gente acha beleza agora eu havia falado que nós temos algumas fotos também isso aqui deixa eu ver se eu acho ela aqui aí você vai falar onde que foi essas fotos pra que a gente possa né interagir aí foi cúmplice de resgate não a volta aquela anterior ela vai voltar consequente que aí é o carrossel essa daí é uma foto no ensaio da peça que eu estou em cartaz essa foto eu fiz pro comercial é um filme muito bonito em 2006 que eu fiz em São Paulo que eu mereço mais de mim essa é a foto do espetáculo Amor e Comédia essa é uma cena abertura da peça Amor e Comédia que vai estar no dia 24 de maio no Teatro Municipal essa é uma reportagem da comemoração dos 35 anos do Grupo Kappa que foi agora em março esse é o nosso cartaz da peça Amor e Comédia que é o último espetáculo que eu dirigi e estou essa é uma foto de camarins lá na gravação usamos ela pra fazer a sua chamada aqui essa foto eu fiz lá na gravação do comercial da Skol agora recentemente essa é uma foto do elenco da peça Amor e Comédia Einstein no comercial no Rio de Janeiro que eu fiz o comercial Gênios lá pra faculdade essa é uma foto de trabalho minha que eu uso de executivo então é material mais de trabalho volta aquela uma lá do acho que ela vai voltar vamos ver se ela volta aqui que foi Einstein na Feira Internacional super legal essa também né pra Merck lá de Barulho eu sei que você tinha ouvido as fotos olha você do Zezé eu e o Zezé a Zezé me conhece a gente se encontrou aqui em Mauá agora na última festa que ele veio essa daí é um personagem que eu fiz no Gigante do Brasil Barão que saiu recentemente essa é o final da peça Amor e Comédia do espetáculo que eu estou em cartaz eu e o Cauã esse foi um filme que a gente gravou no final do ano passado uma participação sou um dos marinheiros essa daí é uma foto de uma série que eu gravei que é o Pico da Niblina esse é o ator principal aquela foto com o Cauã foi um filme um longa-metragem que vai pra tela grande agora no final do ano e começo do ano que vem então as pessoas vão poder me ver no cinema eu sou um dos marinheiros na trajetória de Pedro com o Cauã Caimão na telinha e na telona na telona grande as pessoas vão ter que pagar ingressos aí no cinema no chão pra me ver que legal esse é um bicho grilo que eu fiz um comercial mereço mais de mim um filme muito bonito que tem no Youtube se as pessoas quiserem ver aquela foto que eu tô de passou de novo de padre lá é uma participação minha na novela Cúmplice de um Resgate eu era um padre do Vaticano e eu participei da primeira fase da novela do Apocalipse e foi bem bacana que eu gravei lá no Rio fiquei um tempo lá gravando como a novela tinha três fases eu participei da primeira fase da novela como na Escrava Mãe que eu era o pai do Miguel português mas eu participei de poucos capítulos porque eu morria logo em seguida que eu ia cobrar as dívidas e mandavam me matar e eu morria ele veio pro Brasil ele entrava na novela justamente pra saber o que aconteceu com a família dele com o pai dele então eu iniciava a trama da Escrava Mãe pra chegada do ator principal que era o Miguel que conduziu a novela toda o português e aí eu precisei falar em português pra poder estudar pra poder gravar novela porque tem uma parte que tem um off lá e eu que gravei então foi muito bom essas participações foi um prazer gravar com o menino o Miguel aos cinco anos o menino que hoje é meu fã lá de Paulínia ele tinha cinco aninhos e gravou comigo e ele me chamava de pai no set de gravação e eu fiquei até com vontade de arrumar outro filho mas com as condições hoje não tá pra isso mas o importante é que ele a partir da gravação comigo ele se tornou um ator mirim eu dei muita força pra ele é um menino bacana lá de Paulínia que hoje montou um fã clube pra mim por lá deixa eu agradecer aqui o Wagner Tej domingo dia das mães em Guarulhos Guarulhos versus Mauá Futebol Clube rumo a classificação é isso mesmo Samuel tem algum comentário pra fazer desse jogo aqui ou não? tem Mauá vai ganhar Mauá vai ganhar? hã? sim tem comentário? Mauá quer fazer o comentário? não Mauá vai ganhar Mauá vai ganhar? então faz pelo menos uma aposta aí o repórter Samuel Roberto Mauá treina lá do lado da minha casa lá no Kennedy dois a um Mauá guarda hein dois a um Oteg dois a um é o palpite Tej é dois a um o palpite do do Samuel Gilberto um palpite um a zero três a um pro Mauá Mauá ganha de três a um lá em Guarulhos com certeza então vou colocar aí três a um vai pro Mauá vai vai torcer Mauá tá bem eu gosto do time Mauá e a gente precisa né dar essa motivação pra gente ter e agora entrou por último aqui o Walter Irodoro que é o Vartão ali da Revena o Vartão tá não sei não ele deve tá namorando ele entrava bem no começo agora tá sempre no finalzinho né Vartão beijo carinhoso pra você tá nós contamos hoje aqui a história do Paulo Cardoso mas a história do Paulo Cardoso assim que terminar aqui o nosso Santa Maria do São Amigo ela fica disponível no Facebook né e também a gente vai pro YouTube aliás deixa eu aproveitar aqui a presença do Paulo Cardoso e toda a audiência dele convidar a pessoa também pra assistir lá no YouTube e se inscrever no nosso canal é YouTube acho que eu devo ter aqui deixa eu ver aqui o endereço aqui aliás tem o seu telefone aqui pra contratar você também vamos colocar aqui que é importante né deixa eu ver aqui YouTube é o nosso endereço aqui no YouTube olha só pra você se inscrever olha lá youtube.com barra canal NBS você se inscreve lá nós temos também uma página no Facebook olha só eu sempre esqueço de colocar Facebook barra Nilton Santos Mauá e tem o canal NBS Nilton Santos também né que é o pessoal tá conectado e aqui é o telefone pra você contratar o Paulo Cardoso não cadê o telefone pra contratar o Paulo Cardoso vamos lá pode dar é o seu WhatsApp pode ser ou não pode pode deixa eu tirar o WhatsApp daqui eu coloquei o WhatsApp aqui atrapalhou tudo tem mas as pessoas que queiram me conhecer também conversar comigo é no Facebook no seu Facebook é Paulo Cardoso ator Paulo Cardoso aí consegue achar você é o 954705280 isso o pessoal vai te chamar pra falar eu quero fazer novela não, não eu ajudo muitas pessoas eu todo dia eu recebo pessoas que queiram iniciar na carreira que tenha dúvidas e eu assim que possa oriento ajudo aqui em Mauá muita gente me procura pra isso beleza tem uma pergunta aqui o que você pensa sobre o ministério da cidadania comandado por Osmar Terra desenvolvimento econômico esporte e cultura você pra que essa pergunta pra você não é pra você responder você que é relator aqui olha eu acho algumas pessoas me colocam em checkmate eu faço eu faço de tudo pra não falar de política mas está na sua área eu acho um grande equívoco desse governo em acabar com o ministério da cultura e tentar reduzir os artistas ao mínimo sendo que ele não vai conseguir porque nós artistas temos o nosso brilho próprio governo algum vai conseguir diminuir a gente pode ter secretaria ou não ter o artista quando está em cena ele reluz então não adianta acabar com o ministério pra calar nossa boca isso não basta nós vamos ter voz aonde estiver então um grande erro desse governo infelizmente eu que não votei neles e nem voto e nem acredito que esse governo vai dar certo mas é somente uma opinião minha então eu acho que nós vamos novamente ter que lutar pra ter a volta do ministério da cultura algumas leis tem que ser renovada ampliada e atualizada como a a que está acontecendo mas não dá forma sem o debate com as instituições com o satédico a cooperativa de teatro com os artistas tem que promover um debate pra poder mudar as leis e ampliá-las agora chegar lá e extinguir juntar esporte cultura a cidadania fica muita coisa para uma equipe só e nesse governo você percebe que não tem ninguém voltado a cultura o Brasil é muito grande aqui na cidade a gente já não consegue imagina o estado e o Brasil que são 27 estados sem representatividade nenhuma não tem representatividade as coisas se tornam muito morosas então o que a gente precisa fazer no Brasil uma política séria de cultura não só para o estado para os municípios para que os pequenos produtores possam ter recursos para suas produções e o respeito então enquanto não tiver uma política pública de cultura que nos atinja que chegue até nós que chegue até nós e mal há nos bairros tão carentes de cultura de esporte e tudo a gente não vai mudar o Brasil não é juntando o ministério que vai resolver mas já está terminando? não fica à vontade enquanto tiver alguém falando aqui deixa eu mandar um abraço para o Walter Eudoro boa noite cada vez mais top chega mais obrigado Bartão Rosângela Paulo um prazer revê-lo Teca Ferreira boa noite será que a Teca é ex-vereadora? é ela mesmo? ô Teca beijo para você viu deixa eu ver aqui Rosângela Newton Santos parabéns programa está cada cada vez melhor obrigado Newton parabéns programa está cada dia melhor beleza obrigado mesmo quer concluir? eu queria falar do meu espetáculo opa então se vende aí eu vou estar aqui em Mauá no dia 24 de maio é uma sexta-feira às 20 horas no Teatro Municipal é um espetáculo com atores da cidade de Mauá então eu gostaria e queria convidar vocês para prestigiar valorizar os artistas daqui não é o valor do ingresso que vai mudar a minha vida mas o aplauso de vocês é que vai fazer com que eu continue trabalhando produzindo e levando o nome da cidade aonde estiver então vá até o Teatro Municipal a gente vai combinar o seguinte aquele que for assistir a peça no final a gente faz uma foto juntos eu sou tão bom ator quanto os caras que vem de fora só não estou na novela das oito então vocês precisam aprender a valorizar os amigos aquele artista que você pode tocar e muitas vezes o povo dá valor aquilo que vem de fora que está longe da sua casa que está longe de você e não valoriza os talentos que está tão próximo na rua da sua casa ou na sua cidade então temos que aprender a valorizar o que temos mas é uma cidade cheia de talentos só falta oportunidade e respeito e o público está ali para se prestigiá-lo verdade aliás ainda é o maior pagamento do artista os aplausos é verdade quando você termina o espetáculo e a casa está cheia e o público gostou do teu trabalho valorizou o teu trabalho não importa quando tem a bilheteria a bilheteria muitas vezes não dá para pagar o lanche ou a janta do elenco eu não ganho dinheiro com teatro eu faço teatro porque para mim é um exercício da cena eu faço teatro porque eu nasci praticamente no picadeiro e não vou deixar de fazer teatro até o fim da minha vida independentemente do apoio da Secretaria de Cultura do Governo Estadual Federal eles não precisam me apoiar nunca me apoiaram mas eu vou continuar produzindo esse último espetáculo que eu fiz Amor e Comédia custou 12 mil reais a gente não teve um centavo ainda agora mesmo eu estava aqui conversando com o Gil pedindo uma indicação para alguém fazer duas faixas para a gente divulgar o espetáculo aqui em Mauá então quem quiser olha o telefone dele aí para patrocinar essa faixa para mostrar quem quiser nos ajudar no final eu Paulo Cardoso me comprometo eu vou fazer a propaganda do seu estabelecimento da sua loja do teu comércio sendo que eu faço propaganda para grandes marcas conforme a gente mostrou aqui ganhando cachê e eu estou propondo fazer isso para você de graça então é lucro investir nas pessoas da cidade de Mauá é isso que eu peço muito bem nós estivemos aqui hoje recebendo esse importante ator diretor e produtor cultural Paulo Cardoso nos honrou muito a sua presença no dia de hoje fico muito feliz por você ter aceito o nosso convite quero deixar para você um presente que é um microfone que representa o nosso ofício todo dia a gente fala nele que fica aí uma recordação em nosso programa chega mais aqui do canal NBS alô, alô, alô teste, teste um, dois tá funcionando tem que colocar aqui no queixo né porque senão obrigado o prazer é meu de estar aqui de poder conhecer pessoas muita gente aqui que estava nos assistindo não me conhece pessoalmente e esperamos que a gente possa se encontrar e eu fico feliz acho que a vida do artista é aquilo que ele faz no dia a dia as suas ações as suas amizades é aquilo que ele vive e faz as pessoas viver e acreditar em dias melhores e amanhã nós teremos aqui ó aqui atrás do telão aqui você está vendo aqui ó nós estamos recebendo a dona Antonieta né a dona Antonieta que representa o teatro né é o Gil é o meu amigo é o Gil e amanhã ele vai estar aqui junto com outro Gil cantor também né fazendo uma festa e mostrando que ele tem o mesmo talento tem essa mesma luta a única diferença entre eu e ele é que eu sou mais bonito que ele só essa só essa mas ele não tem dinheiro também não você pode ganhar em beleza do Gil mas da dona Antonieta você não ganha em beleza não né ó ela é poderosa ela é poderosa eu acho que o Gil vai se apaixonar viu a dona Antonieta é uma mulher de peito por que você não arruma ela para o Tony Gessil o Tony Gessil está solteiro está solteiro está solteiro eu vi ele esses dias no shopping a dona Antonieta a dona Antonieta a dona Antonieta é casada fala a nossa idência meu Deus o marido dela não fazia saber disso né é verdade a Teca confirmando sou eu sim obrigado viu Teca pelo carinho pela sua audiência bom você já cumprimentou mas eu vou te entregar mais uma vez aqui as câmeras para você cumprimentar mais uma vez esses internautas que nos acompanhou até aqui teve essa paciência de nos acompanhar até aqui obrigado pela audiência espero que vocês divulguem depois no Youtube mostram para as pessoas para que eles possam saber do talento que nós temos aqui na cidade que muitas vezes não é aproveitado eu acho que o artista ele precisa de que mais pessoas incentivem apoiem que prestigiem mas é uma cidade carente culturalmente e nós temos grandes talentos que muitas vezes vão fazer sucesso lá fora então quero convidar você dia 24 no Teatro Municipal às 20 horas eu vou estar com o meu espetáculo Amor e Comédia a gente pode se ver lá obrigado um beijo no coração de vocês beleza ó é importante a gente também mandar um abraço aqui para a Sandra Pipoquinha que está nos assistindo e também acabou de entrar aqui sabe quem a Nazaré sabe quem é a Nazaré ou não quem é é a esposa do Gilberto Geraldine é só o Nazaré ele está aqui trabalhando aliás alguém me informou aqui que hoje é aniversário do Nazaré parabéns Nazaré parabéns parabéns Gil você comou o bolo dela não então não parabéns Nazaré para aguentar esse malo é muito difícil aguentar o Gil no dia a dia não é fácil legal o Samuel sempre trazendo aqui notícia dizendo que o Temer terá que se apresentar amanhã cedo na Polícia Federal boa sorte para ele ainda bem que é o Temer imagina se fosse outro parabéns o Nazaré e a gente vai encerrando então mais uma edição do nosso programa Chega Mais aqui pelo canal NBS olha agradeço de coração pela sua audiência mais uma vez eu peço não esqueça curta compartilhe com seus amigos tá bom para a gente levar ainda mais a história para que várias pessoas possam conhecer do nosso grande amigo Paulo Cardoso esse ator diretor e também produtor cultural que veio hoje nos dar essa bela dessa entrevista a você que nos acompanhou muitíssimo obrigado senhor eu quero agradecer pelo hoje mas só pelo hoje porque graças a ele eu tenho a saudade do ontem e tenho também a esperança do amanhã a todos vocês o nosso muito boa noite tchau tchau até amanhã amanhã Dona Antonieta aqui no Chega Mais tchau gente Tchau